O Pit Stop! Na Fórmula 1 pode ser o momento decisivo. A escolha de pneus vira jogo de xadrez. Max Verstappen, por exemplo, escolheu os pneus vermelhos. São mais velozes, mas estragam mais rápido. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Vettel optaram pelo amarelo. Mais lento, mas dura mais. Leclerc foi com os brancos. Quase dois segundos mais lentos que os vermelhos, mas durariam até o final da prova. A largada do Grande Prêmio da Espanha teve alguns detalhes importantes. Detalhe 1. O pole position, Valtteri Bottas, largou mal. Curpou a embreagem. Hamilton, não. Pulou na frente já na primeira curva. Detalhe 2. Bottas ficou prensado entre dois carros e por pouco não rodou. 3. Vettel da Ferrari tentou se aproveitar, mas exagerou e fritou o pneu dianteiro direito. 4. Max Verstappen aproveitou esse erro de Vettel e tomou o terceiro lugar. 4. Como a pista em Barcelona tem poucos espaços para ultrapassar, as paradas nos boxes poderiam mesmo ser decisivas. Mas aí entrou em cena um elemento que detonou esse jogo de xadrez. Não foi a torre, nem a dama. Foi o safety car. E como a escolha dos pneus não fez diferença por causa do safety car, foram aqueles detalhes da largada que definiram a corrida. 3ª vitória de Hamilton em 5 grandes prêmios. 5ª dobradinha da Mercedes, acostumada demais ao topo da Fórmula 1.